Olá pessoal do YouTube, sejam bem vindos ao episódio 42 de Wild Arms 4 para PS2. Vamos agora adiantar aqui o que a gente tem que fazer é o seguinte, para a gente alcançar aquela Switch bem ali é um jeito bem inovador que o jogo nunca nos colocou um desafio dessa Stirp. Para a gente conseguir alcançar aquela Switch, você deve atacar na parede com a espada 3 vezes, até quebrar a espada, virou uma espada quebrada. Aí você deve se posicionar bem aqui mais ou menos, para ficar de frente para ele. Taca a espada lá para ativar o negócio. Ou seja, é uma maneira bem alternativa de vocês chegarem até essa Switch, mas funciona. Para nos recepcionar aqui nós temos o baúzinho do tesouro. E aí você quer brigar? Não, espera aí. Deixa eu ver qual a fraqueza dele. Fogo? Ele está no Rex de fogo. Isso que é o problema. Então eu vou ter que deixar o Jude ser o responsável por acabar com ele. É a única maneira de eu ter sucesso nessa batalha. Aparela em baixo. Não se levante a ele. Onde está a produção. Enfim para oохão. Arraiam! Vai apertar! Um abraço! Um abraço! Não vou perder a arma dele. Só esqueci de fazer isso! Não vá peçar você. Isso acontece de vez em quando, com as melhores famílias. Enfim, o que eu vou ganhar de prêmio depois de ter... Oh, eu ganhei Outer Parts. Não posso esquecer de... Depois usar isso no save point. É o seguinte. Esse aqui é o Mistcloak. É a... É a manta da neblina. Quando vocês ativam, vocês viram neva e podem atravessar... Coisas como isso aqui. É bem interessante isso. Acho que é a primeira vez que o jogo está dando uma coisa tão sobrenatural assim como isso. No último... É... O último chefe que enfrentou foi a Farmel e ela disse... Oh, não. Será que eles pensaram que seria o bastante... Será que eles pensam que isso vai ser o bastante para destruir o sistema de defesa? Honestamente, eles são muito ingênuos. Se eles não chegarem até a fonte do Arme Selvagem... Que se espalhou por toda Yosvale... O sistema de controle vai apenas se auto-reparar. Essas crianças nunca serão capazes de sair de Yosvale dessa forma. Ele é um garoto tão bonitinho. Afinal de contas, talvez não seja tão mal eu ajudá-lo. Nem que seja um pouquinho. Parece que ela destruiu de vez o painel de controle e assim a gente pode fugir daqui. Mas não por muito tempo. Agora vamos sair daqui. Ah, que é bem interessante. Vocês têm que fazer uma rasteira e depois já dar um pulo duplo. A gente vai fazer uma sessão de plataforma tão... Tão... Como é que eu posso dizer? Tão tensa assim. É, eu peguei tudo, certo? Só que tem um item ali que eu não deixei, que eu não peguei. Que é esse baúzinho aqui. É a primeira vez que o jogo exige que a gente use um pulo duplo no meio da queda. Então o jogo está meio que inovando, está exigindo cada vez mais as nossas capacidades de plataforma. Então o jogo está cada vez mais exigente de nós. Temos que ser bem precavidos em relação a isso. E aqui, acho que não tem nada para eu pegar. Exceto esse baúzinho aqui. Gela Kart. Vamos que vamos, pessoal. Gela Kart pra gente, que pode ser uma coisa muito bacana. Qual é a fraqueza deles? Ó, Lucky Kart. Eu podia roubar eles, mas como estão muito separados, eu acho que vou dar preferência a usar Phantom Line neles. Não tem tempo para reagir. Não tem tempo para reagir. Não tem tempo para reagir. Não tem mais que o músculo que ganha uma luta. Aliás, não sei se vocês estão percebendo, mas o jogo está usando muito a terminologia Army Selvagem. Que no inglês é Wild Arms Porque esse é o nome que dá título ao jogo Wild Arms 4 Wild Arms é um arma que está selvagem Ele está fora de controle Então quer dizer que quando foi ativada a arma divina Ele começou a infectar todos os organismos das arredondezas E começou a transformar eles em Wild Arms Ou seja, armas que estão fora de controle Não estão sendo controladas por ninguém E são autônomos e fora de controle Wild Arms, armas selvagens Então isso é o que dá nome a esse jogo Eu acho que a cada jogo da série Eles inventam uma desculpa para que o nome Wild Arms faça sentido no enredo Nesse jogo específico Wild Arms é isso É o arma que está fora de controle Mas em outros jogos eu não tenho certeza se é a mesma coisa É tipo a série Fire Emblem Na série Fire Emblem, cada jogo tem o seu Fire Emblem Que é o objeto chamado Fire Emblem Mas cada jogo é uma coisa diferente Ou pelo menos em cada sub-universo da série Fire Emblem Porque tem certos jogos que são continuação um do outro Mas tem outros que são separados um do outro da série Então cada universo de Fire Emblem tem o seu Fire Emblem E é uma coisa diferente um do outro Se é que vocês me entendem E é um dos caras de controle O que você pode dar o seu Fire Emblem Apenas a vergonha O que você pode dar o seu Fire Emblem Apenas a vergonha O que você vai dar o seu Fire Emblem O que você vai dar o seu Fire Emblem Estou conseguindo. Na marra, mas estou conseguindo. É, ativa isso aqui. Aí, beleza, certo? Aí, pega esse bauzito aqui. Storm Rope. Talvez seja uma arma melhor para a Yuli ou não. Aí, é a arma que eu já estou equipado. Então, foi totalmente desnecessário eu ter comprado isso. Anteriormente. Agora você tem que voltar de onde vieram. Para pegar o escudo e atravessar aqueles lasers ali. Pega aqui o escudo. Cuidado, não use o escudo nesse laser aqui. Porque o escudo não é eterno. Ele se gasta conforme ele vai defendendo a gente dos percalços da vida. Aqui, passe por aqui. Aqui. Pera aí. Eu tenho que... Eu tenho que... É. Exatamente. Aí, vocês fazem isso bem aqui. E atenção. Levem a espada com vocês que ela vai ser útil mais pra frente. É uma coisa que eu recomendo seriamente vocês fazerem. Levem a espada. É uma coisa que eu descobri na Marra. Quando eu estava fazendo uma jogatina de teste desse dungeon aqui. Tive que fazer um grande backtracking só pra trazer essa espada comigo. É uma coisa totalmente que fez eu perder meu tempo. De maneira totalmente... Excessiva. E agora é um chefe aleatório. Um chefe inominado. O chefe inominado. É um bom título de filme, né? O chefe inominado. Os armas selvagens estão dominando todo esse lugar. Estão tentando nos absorver também. Ele infecta, devora e se espalha. É isso que o nosso futuro precisa? Se continuar assim, todo o mundo vai ser consumido pelo zoar de armas. Certamente ninguém quer isso. Oh, droga. Ele vai começar a me zoar. Mas não por muito tempo. Vou aqui usar Quick. Será que ele vai se aproximar de mim? Ele foi pra lá. É até bom porque o Jude pode ficar na dele aí. O Jude pode ficar atacando à distância. Vamos aqui slowdown nele. Como já é de praxe. Acho que é a estratégia básica que você já sabe. É usar os debuffs e depois começar a... Realmente... Não, acho que eu vou logo usar a Mystic com Lucky Card. Eu posso usar... E fazer uma coisa para eles. Eu posso pegar o corpo. Não posso pegar o barrinho. Eu posso pegar o corpo. Eu posso pegar oropoto. Oh, eu posso pegar o corpo. Se eu pegar o braço. Eu posso pegar o corpo. Eu posso pegar o braço. Ei, eu posso pegar o corpo. Me desculpa. Eu posso pegar o braço. Assim é pouquinho o problema. Bom dia, eu vou fazer 10 minutos atrás. Qual isto estou aqui? Eu nãoo. Agora vou colocar para sair daqui. Espera que estavantou avisão Worthy, stone. Clique parae sua vez. Todas eu metre o peado você estiver... Não posso usar material no momento é melhor usar quicken de uma vez o problema é que esse quicken gasta muito MP e eu vou acabar ficando sem se isso continuar vamos usar itens Steel não consegui roubá-lo Ok vamos ver o que eu posso fazer Nós temos uma coisa muito boa Eu não gosto de você acessar dinheiro mas... Não gosto de você acessar dinheiro mas... O que? Não esqueça de me apontar. Parece que agora é o tempo para isso. O que é isso? 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 Minha espalha e os esforços vão percar a escuridão. Minha espalha e os esforços vão percar a escuridão. Eu vou te abaixar! Ninguém deve sofrer! Qual é isso? Vá! Vamos ver agora! Vou perder! O que é isso? Onde você vai? Isso é o que a minha perda trouxe? Permita-me. Parece que agora é o tempo para isso. Vamos fazer isso. Agora decidi-me. Depois de uma vez, eu vou pegar o desafio. Achao no meia. Vá! O que é isso? Pornografia de tentáculos? É de se esperar, já que é um jogo japonês, né? Os japoneses adoram os tentáculos em os básicos. E o Arnold fala, mas é claro, o poder da Yuli, a habilidade de regular os armas. O poder dela causa sua estrutura a desmoronar. Isso significa que Yuli pode impedir essa loucura toda? Mas eu não tenho certeza se eu posso fazer isso em uma área tão grande. Certo, mas é claro, é por isso que nós temos que atacá-lo bem no núcleo. Arma divina. Minha razão para lutar. Então vamos lá, pessoal. Olha, eu tenho dinheiros para pegar aqui. Beleza, e agora... Já que eu trouxe essa espada aqui... Eu posso ativar essa Switch bem ali. Primeiro transformar minha espada numa espada quebrada. Se posicionar bem aqui nessa linha no chão. Acho que é um bom... Um bom ponto de referência. Para vocês se posicionarem e atacar aquele negócio ali. Aí vocês vêm aqui... E peguem... O manto... O manto do Harry Potter. Basicamente. Punching Glove. Olha, isso aqui é bom. Eu vou equipar isso no Jude. Eu acho que é uma boa ideia. Ele pode usar Finest Art, assim como a Raquel pode. É uma coisa sempre boa para a minha vida saudável. Mesma coisa aqui. Com essa... Já que eu tenho agora um manto, eu posso pegar esse balzito aqui. Castle Wall. Ah, esse acessório é interessante. Se eu não me engano, deixa eu ver o que ele faz aqui. Castle Wall. Anula o primeiro ataque recebido a cada batalha. Ou seja, o primeiro ataque que eu receber vai tirar zero de dano. Que é uma coisa bem interessante. Especialmente para a Yuli. Que eu preciso defender ela com unhas e dentes. Aqui tem outra coisinha. E eu consegui... Detecto. Exatamente o que eu estava esperando. Detecto é um item especial que quando vocês apertam o botão L2, vocês podem detectar passagens secretas. Só que antes disso, vamos enfrentar esse pessoal aqui. Como é que a Yuli começou no Rex errado? Isso não é do meu agrado. Mas ele está no modo Detonation, certo? Então eu posso matar ele de maneira eficiente. A Yuli vem para cá. Opa! Flame Shot. Droga! Esse Rex é super efetivo contra... Super vulnerável a ataques de fogo. Mas tudo bem. Tudo terminou bem. Começando a fer已经... Eating to... Um núcleo da fear. Está em manhã! Falta. Uma arma! Mas continuamenterangeiras. O que mais? 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 Veja! 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 Ah! O que mais? O que mais? Veja! O que mais? O que mais? O que mais? Agora veja eu em ação! Olha! O que mais? O que mais e o que mais? Eu acho que vai dar mais leve alevelse do lado. Não vou dar mais leve a nível. Não! Pegue-se! Pegue-se! Eu vou ser amado! Não! Eu vou ser amado! Eu vou ser amado! E eu vou ser amado! Aqui está o próximo baú. Lucky Card! Que já acabou! Não tem mais baús. Já peguei todos! Esse detector é muito bom porque ele tira qualquer dúvida da mente de vocês. Os estão na dúvida de uma área que tem baús ou não tem... Esse detector serve exatamente para... acabar com qualquer dúvida. De uma vez por todas. olha aqui não trouxe meu meu manto pra cá eu posso ativar isso aqui agora eu posso desativar as batas aleatórias então eu não fiz mal em ter feito esse pequeno esquema assim como eu posso chegar até ali ué eu não tinha desativado as batalhas fiz um pequeno erro de cálculo vamos aqui usar material talvez eu consiga matá-los ou não não for suficiente mas eu posso complementar com o o ataque zinho dele droga isso aqui é o blossom bairro que tá defendendo você percebe quando eu ataco esse cara faz uma pose de defesa que ele tá muito defensivo esse cara agora vai é beleza o que é que eu já volto pessoal aliás só um pequeno parêntese é é tem um certo item zinho aqui que eu esqueci de pegar e eu tenho que voltar aqui na na área 2 rapidamente porque tem uma entradinha aqui que eu esqueci completamente de acessar aqui vai ter três balzinhos para a gente inspecionar notavamente um desses balzinhos possui um item extremamente importante para futuramente quando vou fazer essa de quest primeiramente temos extra challenge em segundo lugar você deve usar o detector para aparecerem algumas plataformas ocultas e aí em cima que vocês vão realmente achar o que é o mais importante primeiramente black pass isso aqui realmente eu acessar o mercado negro em guarabobelo depois leva o época que não é tão importante assim mas basicamente é isso que tava faltando eu pegar aqui eu esqueci completamente mas você vai se passar desse parêntese vamos agora voltar e pegar aqueles balzinhos na sala das plataformas que se movem eu vou lá rapidão e eu já volto e pronto é bem aqui que a gente vai alcançar o nosso querido e amado balzinho a gente vou pegar esse mais alto aqui e explodir e 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